De acordo comigo mesmo, de que se eu fosse capaz de caminhar de novo, eu ia passar o resto da minha vida estudando a mente, a conexão dela com o corpo, com a matéria. E aí isso me levou a parar tudo e eu não era mais o mesmo, sabe? Tinha começado algo novo, vendi minha clínica, minha casa. Vendi tudo, me mudei para o Noroeste, comecei a fazer mais questionamentos, sabe? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? O que a gente está fazendo? O que acontece quando a gente morre? Como é que tudo isso aconteceu para mim? Qual foi o processo? Aí eu comecei a estudar a ciência por trás disso e não consegui encontrar em nenhum livro didático, sabe? Porque isso era pouco convencional, né? É milagroso e é pouco convencional. Aí eu comecei a estudar física quântica, neurociência, epigenética e elas começaram a fazer sentido. Comecei a construir esse modelo de compreensão e depois fiz uma pergunta. Alguém já fez isso?